na Sibéria, enchentes na Bélgica, um buraco no México, um vulcão que faz muito estrago ou um tornado no Canadá. A Terra definitivamente não está no seu melhor. Vistam suas roupas e capacetes. Hoje vamos levar vocês para ver com seus próprios olhos essas coisas estranhas que estão acontecendo no mundo neste momento. Você está sentado em frente ao seu computador, prestes a comprar uma passagem de avião para Bruxelas, na Bélgica, para participar de um seminário muito importante. Mas assim que você digita Bélgica em sua barra de busca, aparecem dezenas de artigos de imprensa. Ficamos sabendo que em Dinant, na região belga da Valônia, fortes chuvas caíram no país no início de julho de 2021 e refrataram a região pela segunda vez em menos de 10 dias, criando graves enchentes, edifícios destruídos, casas afogadas, outros desmoronados, carros espalhados aqui e ali, vielas bloqueadas, pontes danificadas e várias vítimas. Um país devastado por chuvas que, segundo os cientistas, são uma consequência direta da mudança climática causada pelo homem. Os especialistas também afirmaram que, a partir de hoje, será muito frequente testemunhar episódios tão catastróficos que se intensificarão com o tempo. Estas imagens devem ter te dado um arrepio, tanto que você cancelou sua viagem. Você não está mais tão interessado a ir de qualquer forma. Você é um grande fã dos filmes de Hitchcock e já deve ter visto todos os seus filmes, não é? Tenho certeza que você já quis experimentar a cena de Os Pássaros, não é? Bom, hoje vamos fazer seu sonho se tornar realidade. Para isso, vamos para a Austrália, para um subúrbio de Nodra, Nova Gales do Sul. Em abril de 2021, quando a manhã se aproximava e todos no subúrbio estavam dormindo, milhares de besouros brancos de cacau invadiram as vielas, forrando as estradas e os telhados. Evidentemente, todos estavam furiosos. As aves fizeram uma enorme invasão e começaram a destruir frentes de loja, espalhando os dejetos nas estradas e fazendo um barulho insuportável. Para os papagaios, isso é muito estranho. Nunca saberemos de onde eles vieram ou por que decidiram invadir este subúrbio. Esta pequena cena te assustou? Bom, é isso que você gostou nos filmes de Hitchcock, não é? Você acabou de presenciar uma cena real do filme Os Pássaros. Você conhece muito bem o México. Clima quente, belas praias, sol, férias durante todo o ano. Mas tenho certeza de que você nunca viu o México sob a neve. É, é verdade, não é brincadeira. Gostaria de saber como é? Então vamos voar para a terra das tortilhas. Algumas regiões no norte do país experimentam o frio, mas não há tempestades de inverno, e ainda menos em julho. Nestas fotos, uma região do México foi atingida pelo granizo. As estradas foram cobertas com pelo menos 20 centímetros de neve, impedindo a condução adequada e segura dos veículos. E os residentes ficaram chocados ao ver uma tempestade de neve em pleno verão. Uma cena arrepiante que nunca poderia ser imaginada, nem mesmo em um pesadelo. Fica triste ver como a mudança climática está virando todo o sistema de cabeça para baixo. É uma pena, eu admito. Agora, mesmo se nevar no Saara, você não vai ficar surpreso. Quando você pensa na Sibéria, você já pensa na neve, nas frias e belas paisagens nevadas. Você não pensaria que poderia haver incêndios catastróficos por lá. Quer ver como é? Então vamos para a Sibéria, mas desta vez não precisa do seu casaco. Em agosto de 2021, grandes incêndios deflagraram em várias florestas da Sibéria. Incêndios de tal magnitude que a fumaça chegou até mesmo ao Polo Norte, algo nunca visto na história. Uma das regiões mais afetadas do país é Yakutia, um imenso território. Felizmente pouco habitado, onde a situação se agrava dia a dia e onde o fogo está se acendendo e devorando as florestas a grande velocidade. Hoje a situação é alarmante. Mais de 3,4 milhões de hectares de florestas na Sibéria estão queimando, gerando uma fumaça espessa que se espalha por amplas áreas que afetam uma grande parte da Rússia. Os cientistas apontam mais uma vez o dedo à mudança climática, o que só agrava a situação e incentiva o desenvolvimento de incêndios. Segundo eles, este último torna os desastres mais intensos e virulentos. Segundo especialistas ambientais, os incêndios são uma das consequências do aumento global da temperatura. Essas imagens te deixaram triste. Bom, é normal, você não é o único. Mas pelo menos que isso te deixe mais consciente sobre o meio ambiente. Existem vários tipos de vulcões. Aqueles que estão adormecidos, outros em atividades. Mas e sobre vulcões que causam grandes danos? Junte-se a nós. Hoje vamos te levar ao Congo para ver, de longe, o vulcão Nyaragongo. O vulcão Nyaragongo, um extrato vulcano localizado a cerca de 20 quilômetros ao norte da cidade de Goma, no leste do Congo, entrou em uma nova fase eruptiva em 2021. Eu digo nova porque este vulcão entrou em erupção com relativa frequência em comparação com outros vulcões, sendo o último em maio de 2002. Este vulcão é perigoso por estar localizado muito próximo de áreas habitadas e densamente povoadas. Além disso, possui um lago de lava permanente, um fenômeno muito raro no mundo, que pode se espalhar por suas encostas íngremes. Mas isso não é o pior, porque em maio de 2021, a cidade de Goma passou por um fenômeno bastante estranho. O vulcão, em uma nova fase eruptiva, começou a roncar, causando grandes rachaduras nas estradas e fraturas no solo. Os fluxos de lava engoliram um grande número de casas, que haviam sido abandonadas por seus moradores alguns dias antes, e mataram um total de 32 pessoas. Dez dias após a erupção, a vida voltou ao normal, mas os habitantes de Goma ainda estavam ansiosos para voltar para suas casas. Foi um retorno difícil, porque os danos causados pela lava estão em toda parte. A lava danificou as redes de distribuição de água e eletricidade, sem mencionar as rachaduras criadas, que tornaram as estradas muito perigosas. A ideia de viver em um local assim é perturbadora, e nós entendemos o porquê. Buracos no chão, crateras deixadas por meteoritos, lagos secos dando origem a enormes buracos, você acha normal, contanto que existe uma explicação para isso. Mas e se falarem sobre a aparência de um enorme buraco de mais de 100 metros de diâmetro sem explicação? Você estaria surpreso, não é? Com certeza. Bom, vamos descobrir um pouco mais. Para isso, vamos voltar ao México, em Santa Maria Zacatepec, localizada no estado de Puebla. Em 29 de maio de 2021, os agricultores mexicanos acordaram com uma visão incrível bem debaixo dos seus narizes. Durante a noite, foi criado um enorme buraco na pia, cheio de água em seu campo. Eles alegaram ter ouvido um som estrondoso naquela mesma noite. Começou com um diâmetro de 5 metros, agora tem 100 metros, e continua a crescer com o tempo. Além disso, o abismo tem quase 18 metros de profundidade. Um fenômeno espantoso. Os cientistas que realizaram suas pesquisas sobre este estranho buraco conseguiram descobrir, de acordo com as declarações de alguns habitantes locais, que esta exploração foi instalada sobre um jaguei, um grande lago que se encheu. Segundo eles, a lagoa foi responsável por este fenômeno. Os especialistas também explicam que existe o que é chamado de amolecimento das terras agrícolas, relacionado com a extração do aquífero. Este último é um tipo de solo permeável e poroso que permite fluxos verticais. As autoridades mexicanas estão preocupadas que este buraco impressionante possa ficar ainda maior, pois a terra está em contato direto com a água, o que a faz perder sua força e, portanto, facilmente corroída. Você ficou chocado com isso, não é? Bom, agora você pelo menos conhece um lugar onde não vai tirar férias. Você está acostumado a ouvir falar de eventos catastróficos no Canadá. Tempestade, neves, terremotos, furacões e assim por diante. Mas você sabia que a Colômbia Britânica sofreu recentemente uma grande catástrofe natural de um tipo completamente diferente? Nós o levamos para ver o que aconteceu. Em junho de 2021, um enorme incêndio florestal deflagrou perto do lago McKinley, na Colômbia Britânica, Canadá. O motivo? Uma onda de calor extrema que atingiu a área. O incêndio não só causou danos significativos, mas também criou nuvens de fogo, também conhecidas como pirocumulônimbus. Estas nuvens são criadas quando a fumaça sobe no céu e interage com a umidade no ar. As nuvens cuspidas pelo fogo, como o nome sugere, não chovem o tempo todo, mas geram tempestades de fogo e liberam rajadas de ar seco muito poderosas para o solo, que só atiçam mais as chamas e espalham as brasas, contribuindo para a expansão da terra consumida pelo fogo. Pior ainda, estas nuvens também podem gerar raios que, quando atingem um solo, podem causar novos incêndios, um círculo vicioso sem fim. Nem precisa dizer que isso é culpa do homem e da mudança climática. As nuvens que respiram fogo sobrevoam atualmente o oeste do Canadá, que são responsáveis pelo incrível aumento da temperatura, especialmente na cidade de Letton, a poucos quilômetros de Vancouver. Este último registrou temperaturas recordes que se aproximam dos 50 graus Celsius. Tempestades e nuvens de fogo, tudo isso lhe faz lembrar cenas de um filme apocalíptico? Infelizmente, é uma dura realidade. É por isso que você nunca vai parar de aprender sobre as consequências da mudança climática. Você agora está na China, em Hennan. Está planejando passar alguns dias de férias relaxando e passeando. Só que esta manhã, quando você acorda, quando está prestes a dar um passeio pelas ruas da cidade, você abre a janela do seu quarto e aí está o horror. Um verdadeiro espetáculo digno de uma cena apocalíptica toma forma diante de seus olhos. A capital de Hennan, a 700 quilômetros ao sul de Pequim, está sob as águas. A chuva forte tem caído a noite toda, estranha para meados de julho. E pensar que você não notou nada ontem à noite. Você liga a TV e eles não anunciam nada de bom. Dizem que a chuva vai continuar por três dias e seria o equivalente a quase um ano de chuva. E isso nunca foi visto antes. Já foram anunciadas 100 mortes e várias pessoas estão desaparecidas. As chuvas surpreenderam os 10 milhões de habitantes da capital, Zhangzhou. A água inundou as ruas, engolindo tudo em seu caminho, destruindo edifícios, portando estradas, devastando o campo, afogando e lavando veículos e causando 7 bilhões de euros de danos. É uma das piores enchentes que a China experimentou em seis décadas. Notícias aterrorizantes que o deixam em estado de choque. Você não sabe o que fazer. Você só quer pegar o primeiro avião para casa. Mas, infelizmente, o acesso ao aeroporto está suspenso. Basta esperar em seu quarto de hotel até que a inundação termine, rezando para que seu hotel não esteja entre os edifícios afetados. Uma coisa é certa, você nunca vai voltar para Renan.